Muito bem, nós estamos aqui na Fundação Padre José Kupmans. Essa instituição, quando em vida, o Padre José, na sua dedicação, no seu sacerdócio, no seu trabalho profético, na sua liderança, no seu conhecimento constante, sobretudo da natureza, do valor agregado da ecologia, ele trouxe para nós todo um panorâmico, que não ficou no passado com a sua morte, mas continua. E hoje eu estou aqui com o Lucélio, o grande Lucélio Souza da Costa, esse jovem nativo lá de Caravelas, do distrito de Nova Tribuna. É um jovem que está ligado aos projetos do governo, do Estado, é que para todos temos o sul da Bahia, também é um jovem que tem aí toda uma diplomacia, sua tolerância, tranquilidade, e ele circula nas igrejas, sobretudo com a juventude. Ele é o representante da juventude, nas igrejas, na diocese, sobretudo, e também até no quesito político. Lucélio, muito obrigado, nós estamos aqui. Primeiro, você está na cadeira do padre José, que ele atendeu muita gente, sobretudo com o seu lado, trazendo aquelas pessoas que faziam aquele trabalho psicológico, e hoje está sentado na cadeira, então a responsabilidade sua é grande. Então, Lucélio, você é um cara que tem aí toda uma complacência, um olhar profundo de um prodígio, sobretudo no quesito juventude. Me fala um pouco desses projetos que você tem aí para oferecer para a juventude, sobretudo, estava vendo o DMJ, um bocado de situações onde você tem tido êxito nesse ponto. Fala para nós, por favor. Bom dia, Fran Eidi, bom dia a todos que vão nos ouvir neste momento, e ouvir a verdade que é aqui, que eu creio, e você acredita, nós não podemos brincar com a ansiedade de ninguém, com a esperança de ninguém. E jamais, há muito tempo, desde os meus nove anos até hoje, eu sempre aprendi a ajudar e correr atrás, e às vezes nunca é fácil para a gente correr atrás. É muito difícil, mas a gente nunca parou, nunca desistiu. E hoje eu vou falar aqui, com esta honra de eu ser convidado aqui, nesse espaço do Padre José Coco, que muitas vezes eu participei, eu era convidado do Padre José Coco, e para mim é uma honra eu sentar nesta cadeira bem antiga, que eu valorizo, eu amo as coisas antigas, as tradições antigas, e para mim é uma honra de eu estar aqui, falando de uma coisa boa para o nosso extremo sul, e hoje eu vejo essa importância de eu estar representando os movimentos cristãos, os movimentos da juventude. Nós temos um projeto da juventude, Dia Nacional da Juventude, que a nossa diocese criou, junto com o Dom Carlos, o nosso ex-bispo, que hoje se encontra em Itabuna, ele colocou esse DNIJ, que foi iniciado na paróquia São José Operário, e hoje esse encontro de juventude espalhou na nossa diocese, que chegam à base de 5 mil jovens, e uma dificuldade tão grande para fazer esse encontro. Mas, como você falou, eu represento a igreja, e também levo a política dentro desse encontro, que é um encontro que evangeliza, é um encontro que mexe com o jovem, que mexe com a nossa diocese, e que a gente vê hoje, a gente se preocupa, que tantos jovens ainda que precisamos levar a Deus, muitos jovens morrendo, ter filhos de amiga minha se perdendo, e esse encontro, esse projeto é muito bom, de trabalhar com a juventude. E hoje, com o nosso governador, o nosso governador, hoje a gente tem esse apoio desse projeto, de trabalhar, que é muito difícil, é muito custo, que todo ano é sorteado a cidade. E aí é muito custo, e é muita dificuldade para o jovem, ter de enfrentar um ônibus, ter de correr atrás. E nós temos esse projeto, e tenho certeza que já está sendo atendido do nosso governador, e tenho certeza que ano que vem vai ser melhor ainda. A gente já tem mais de 12 anos que esse encontro acontece. Quer dizer, esse ano, porque já está em 2024. Já tem 12 anos que acontece esse encontro. E esse ano nós temos o DNJ, Itamaraju, foi sorteado Itamaraju. Vai ser Itamaraju esse ano? É, Itamaraju, recebido pela paróquia São Cosme e Damião. E Damião, dos Capuchinhos. E para nós é uma honra de nosso governador, junto com o nosso chefe de gabinete, Adolfo, que é um filho da nossa cidade, da nossa região, sempre está nos dando esse apoio.